As iniciativas de solidariedade têm surgido em meio à pandemia do coronavírus. E pensando em ajudar o próximo, Juscelê montou um mini-mercado na porta de seu estabelecimento para ajudar os que estão em dificuldades neste período. Eu estava assistindo televisão, eu vi passando em uma cidade que um rapaz tinha feito. Devido à necessidade que a gente vê que o mundo vai precisar, muita gente passando necessidade, eu falei, eu vou fazer um desse aqui também. E é assim, pessoal, o mini-mercado funciona 24 horas por dia. A pessoa que chegar aqui pode pegar apenas um item de cada alimento. A gente encontrou aqui o seu João, que mora no bairro Patagônia, ficou sabendo dessa iniciativa e veio aqui buscar alimentos para a sua casa. Graças a Deus, um colega meu me informou e eu vim aqui pegar as coisas. As pessoas que estão precisando, vim pegar para ele poder se alimentar, ajudar a família, ajudar o próximo. E o lema da ação é esse, doa quem pode, pega quem precisa. Eu só fiz fazer a armação, o restante está sendo com o pessoal, tanto para pegar quanto para deixar. É que é sem burocracia, sem segredo. Essa armação, ela fica 24 horas aqui na porta. Quem sentir de abençoar, só precisa deixar aqui. E quem tiver com necessidade, quem precisar, só vem pegar. Não tem segredo, não. E assim como o Jusiclei fez um mini mercado na porta de seu estabelecimento, a administração desse condomínio teve a mesma iniciativa e reservou um espaço para que os moradores doem e peguem alimentos assim que estiverem precisando. Surgiu através de uma moradora, que sugeriu para a gente essa iniciativa de fazer doações. E junto com o conselho fiscal do condomínio, em discussão, a gente teve essa ideia do mini mercado, que é uma expansão, doar, doação. Quem tem a condição de doar, doa. E quem precisa, vem aqui e faz a sua compra sem custo. E o que une as duas iniciativas é a corrente de ajuda ao próximo. Nesse momento de pandemia, em que todo mundo está passando por uma situação complicada, quem tem um pouco, ajudar a quem não tem. Essa é a nossa busca aqui dentro. Para ajudar o próximo, essa é a ideia. Fácil, simples, sem dificuldade. E quem passa e vê ações como essas, aprova. Ajudar o povo, né? Quem precisa, né? Muita gente está passando necessidade por causa disso aí, né? É bom. E Deus abençoe todos.